Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, primeiro link na descrição é meu canal de rap, isso mesmo, também tem um canal de rap de anime, vai lá na primeira descrição, confere, se gostar, se inscreve lá e ajuda a gente a bater a meta de 500 inscritos, tá bom? Vamos aqui para o canal do Sting Música, porque ele lançou aqui, Z Paul Marvel, não é mais Deadpool, não conheço Z Paul, mas vamos lá, porque tá no hype agora fazer raps ou músicas de personagens de HQs, e isso é muito bom, isso é muito bom, já. Aê, aê, eu sou Deadpool, o que está acontecendo? Acordei agora que porra de pesadelo? Ai caralho, aê elfo, relaxa que eu tô bem, o Logan morreu, ele vai me fazer falta também, o que está acontecendo na mansão dos X-Men? Mas se o Evan me disse, então está tudo bem, tantos vocês ouviram que ela me chamou pra ser o X-Men? Atualize minha wikipedia, pois fui convidado e eu rejeitei, passei, viu? A cidade está um caos, mas que merda, eu meio que estou com raiva do Evan, ele poderia ter me avisado sobre isso, mas não quis, tome esse chute, vocês vão, só parece amazão e saio meio filha da puta, se precisar de ajudar eu não deixo pra depois, recutado pra missão pelo Magneto, é aqui que a história fica louca, primeiro eu lutei, Com o robô gigante, no dente de sábado e fiz um boca a boca, eu só venho um homem de ferro, com ele caído bem na minha frente, diga as palavras, sou um vingador temporariamente, mas foi naquele ventiço que tudo mudou, vi um flash aparecer, quando acordei a batalha acabou, cante nem quero atirar em você, cheguei em casa e não tô muito bem, se fosse o meu eu antigo batia nesse aqui também, olá vizinho, desculpa a bagunça, mas hoje eu mudei, olha a cara de quem é, na banho, então tá tudo bem, isso é porque eu tô bem, eu tô relax baby, tanto que eu nem quero dar um tiro na cara dele, meu forte aqui está equilibrado, não me compare a nenhum, não é mais dead, 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 eu sou sem cu, manhã de ação de graças, Vagando pela cidade vejo um assalto, me querem nesse esquema, mas eu mudei, não obrigado, labatoque e traque, eu disse que ia te matar, agora na minha cabeça faça, sua esposa vai adorar, só que relaxa, mudei, então na escola de embrace, espero não ter que ensinar, uma lição pra vocês três, tô fugindo dos X-Men, na sala de treinamento, você me odeia, mas pensamento assim é perda de tempo, não posso tirar a gente daqui, nada disso é real, vou encontrar a saída me vendendo no final, quando meus olhos fecham com o frio da vibração, minha lâmina que corta através da ilusão, tirei a gente daqui, eu tô de boa, falando monstros, vamos ver a minha esposa, você disse que eu tô mal, Porque não quero matar, amor, agora eu tô assim, você vai ter que me amar, é, vai ver se não é você, você acabeçou meu corpo, me revedou tudo isso, finalmente sou eu de novo, bem, vejo você por aí, seu filho da puro, isso é porque eu tô bem, eu tô relax, baby, tanto que eu nem quero dar um tiro na cara dele, meu corte está equilibrado, não me compare a nenhum, não é mais dead, 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 eu sou Zayn Poo, wow! Eu acho que o pessoal é muito legal, o jeito que os Tim, o mô que cantou aqui, num modo mais sacaço, mais calmo, tá ligado, mais como se fosse, é, como se fosse, aqui né, na gele é daquinha, onde eu moro, né, falando, tirando onda, tá ligado, foi muita onda, ele cantando assim, tá ligado, acho que remete muito bem ao personagem de um cara mais sacaço, um cara que queira mais onda, tá ligado, E, cara, muito legal, eu não sei, eu achei muito legal o jeito que o Sting Musica aqui Cantou esse som, interpretou o Deadpool aqui E ele contando a história e algumas paradas do... Uns adlib de vozinho que ele faz Que encaixava perfeitamente com o que ele tava falando aqui, né Muito bom, apesar de eu não entender quase nada daqui Eu entendi que quando fosse o Deadpool Perdeu as memórias, ele virou esse tal de Deadpool aí E depois, no final, ele virou Deadpool de novo Porque ele lembrou que ele era o Deadpool Alguma coisa desse tipo, tá ligado Mas, muito bom, parabenizar todos, todos, todos Que passem para aqui, da edição ao Beat e ao Sting Musica Por trás desse personagem aí, que eu nunca nem tenho ouvido falar mais É isso aí, é isso aí Não esquece que primeiro, link na descrição do meu canal de rap Vai lá, confere, dá aquela frase, aquela moral, conferindo E se inscrevendo, tá bom? Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí